Música PAPA Música Suntika Gaga cari de ya Música Why it's the next A gaga a chi A chi Gaga a chi A u 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 gaga a chi finished A gag a finish ah dá para francesco o places hebben dv 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 Sim qual é rád para francesco? O que é que é? O que é isso? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Que té? O que é? Como é? O que você quer dizer? Por favor! O que é o pai? O teu pai? Djamera, Djamera Thadum. Vidhya Thadum? Cê quer do dia? Chole! A tua mãe! A tua mãe! A mãe! A mãe! A mãe! Você ficará com a mãe! Você deixa a bisco! Vou mostrar a mãe o pai a sua mãe. é as o o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá. Quando ela me mora? Eu vou voltar a noite. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você não vai me arrumar? Não, não, eu vou te dar um bolo. Bolo, você vai me arrumar? Bolo, você vai me arrumar? Você vai me arrumar. Você vai me arrumar? Eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar. Eu vou passar para para mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.